Aqui quem fala é o mestre nacional Nery Jr. E vamos hoje falar de erros típicos de jogadores de 0 a 1700. Eu vou aqui mostrar exemplos de partidas que eu joguei em torneios contra esse tipo de jogadores nessa faixa de ranking e erros típicos que eles cometiam, tanto no presencial quanto na própria internet. Eu já vi muito esse tipo de erro. Então vamos lá conhecer esse tipo de erro e como nós vamos corrigir esses erros. Então, nesse exemplo número 1, eu estou aqui de peças pretas, estou enfrentando um jogador de 1579 e ele comete o seguinte erro. Eu segui a partida com o bispo C5, meu lance aqui foi bispo C5. Ele jogou o bispo C3 e eu simplesmente roquei, fiz o grande roque. Nesse momento eu sacrifico o peão de G7 e meu adversário não deveria aceitar esse sacrifício de peão. Ele deveria simplesmente preocupar com essa linha que se abriu diante a dama e retirar essa dama dessa linha da torre e fazer algum lance desse tipo. E o erro dele é o que? Porque capturou o peão de G7. Aparentemente, se nós olharmos, eu sei que abriu uma linha na frente do rei, aparentemente está abrindo uma linha na frente do rei, e não parece ter nada. Você bate o olho, olhei por cima, taticamente, aparentemente não tem nada. Mas mesmo que não tenha nada, que vai ser um caso diferente aqui da partida, esse já é um erro grosseiro. Porque você está abrindo o ataque para o seu adversário. Ainda mais se você tem um rank menor e está jogando com alguém tecnicamente mais forte. Você vai ajudar aquele seu adversário a incrementar o ataque dele? A aumentar a força de ataque? Então, o correto é você simplesmente não aceitar esse tipo de sacrifício, que você vai ver que vai, geralmente, abrir a linha para o ataque diante do seu rei. Então, esse é um erro muito típico nesse tipo de jogador, nessa faixa de rank aí. De 0 a 1600. Eu já vi muita gente cometer esse tipo de erro várias e várias vezes. Então, elas costumam abrir linhas na frente do rei do adversário. Então, não façam isso, pessoal. Não aceitem esse tipo de peão, porque esse tipo de peão só vai aumentar a chance de um forte ataque para o adversário. Então, esse é o erro número 1. Abrir linha na frente do rei, a custa de um peão. Então, esse é um sacrifício de peão muito aceitável para as pretas. Vejamos a sequência da partida. Inclusive, acabou muito rápido a partida. Torre G8, bispo C3. E aí, eu já tenho um dama G3, porque está cravado. E simplesmente posso dizer que acabou a partida. Meu adversário seguiu ainda com bispo F1. Dama toma F2. Não pode tomar, porque está cravado. Viu, pessoal? Está cravado. Então, nada de querer tomar essa dama aí. Não pode. Então, bispo F1 lá. Dama toma F2. Re H1. E eu quero dar mate na casa G1. Bispo toma F3. E eliminei a defesa da casa G1. Eliminei o defensor. Seguido de mate. Se não, tomasse o bispo. Vamos supor que defenda o mate aqui. Retira o bispo. Leva mate em G2. E se retirar o bispo para outra casa. Também leva mate em G2. Não tem jeito. Além da dama estar caindo. Simplesmente perdeu o jogo. Então, esse foi o nosso tema número 1. Vamos ao nosso tema agora número 2. O tema número 2 é o tema de deixar uma peça solta. Muito cuidado com a peça que fica solta. Observem esse bispo que não tem nenhuma peça branca defendendo esse bispo. Aqui eu estava enfrentando o jogador de 1619. E realizamos uma troca de damas. Ele ficou com o bispo solto. Minha vez de jogar. Realizei um cheque. Rei F2. Realizei movimento B4. Estou atacando o cavalo. Ele tomou. Eu tomei. Cavalo D1. Ele não teve ainda tempo de retirar o bispo. Eu jogo movimento F4. Claramente. Para tentar algum ataque no bispo solto. Algum ataque descoberto. Meu adversário inocentemente não percebe. Jogou E4. Levou um ataque descoberto. Aqui eu aponto como dois erros possíveis. Eles na mesma posição. Tema número 1. Ficar com a peça solta. Isso eu considero um tema. A gente tem que ficar muito esperto com essas peças soltas. Eu estou dando aqui um simples exemplo pessoal. Mas eu já ganhei inúmeras partidas. Por causa dessas peças soltas. Essas peças desprotegidas. E número 2. Aqui eu posso completar na mesma posição. Até o quesito tático. O mal reconhecimento dos temas táticos. Porque o ataque descoberto aqui estava até bem provável. Estava bem visível. Mas aí o adversário acaba esquecendo. Acaba cegando. Não vendo esse tema. Então também é um tema muito comum de esquecer o tema tático. Mas principalmente por ficar deixando acontecer. De vez de jogar E4. Tinha que estar fixadamente na mente do meu adversário. Retirar essa peça solta desse lugar. Qualquer local que ele voltaria a peça estava tudo certo. Exemplo. O bispo é 4. Na minha opinião o branco está até levemente aqui. Melhor assim. Bem pouquinho o branco está melhor. Então eu fiz esse vídeo rápido mostrando esses dois temas. Que são erros típicos de jogador até 1600, 1700. Vai mais um pouquinho. Para vocês irem vendo e percebendo. Então eu vou gravar sempre de dois em dois temas. Para vocês estarem aprendendo os temas. E evitando de cometer esse tipo de erro. Então até mais. Até o próximo vídeo.